Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu também quero fazer um registro porque hoje é o dia nacional de movimentação e mobilização do povo brasileiro, trabalhadores, trabalhadoras, sindicatos, os segmentos sociais que vão para as ruas protestar contra a PEC da morte 55 que o Senado acaba de aprovar. E quero dizer, senhor presidente, que isto deve ser alguma coisa nacional também, porque tanto aqui em Brasília, no DF, eles foram impedidos de avançar, estavam na sua concentração em frente ao museu e lá estão bomba de gás, lá está também spray de pimenta, pancadaria. E acontece, senhor presidente, igualmente no meu estado, estado do Rio de Janeiro, desde as 5h30 da tarde, a mesma coisa. Então isso é nacional, não é, senhor presidente? Deputado...